Eu sou o Billy Zui do canal Jairus Zui e eu tô aqui em Nova York na feira de carro. Isso aqui é a entrada. Então, dentro vai ter vários estandes com as melhores montadoras do mundo. Pra entrar tem que passar por essa porta aqui, que é um detector de metais. Aí temos outra porta ali. Que é onde eles recebem os vouchs de entrada. Passamos a mudar a segunda entrada. Já estamos dentro aqui da feira. E é uma feira enorme. Olha esse Ford de 1933. Nossa. Ele é incrível. Olha as informações dele. 1933. É realmente uma relíquia. Deixa eu filmar mais detalhes dele. Nossa. Só o canal Jairus Zui pra levar isso pra vocês. Ali do outro lado eu tenho mais alguns outros carros clássicos. Vou estar mostrando tudo pra vocês. Aqui a gente tá vindo mais com a parte mais exótica. Nós temos Royal Cross ali. Bentley do outro lado. Vamos fazer um giro aqui. 360. Ali é o GTR. Estamos aqui na frente da Bentley. Tem a Subaru ali mais atrás. Mas esse carro aqui me chamou a atenção. Ele é uma viatura. Olha que linda. Uau. Temos aqui a Chevrolet. Porsche. Esse aqui é um Bentley. Este aqui é o artista que fez essa arte aqui. Acho que é a pronúncia da Correia. Nós temos a Lamborghini. E nós temos a Lamborghini. Vamos lá, ó. Tem a Lox ali na frente. Agora aqui é a cereja do bolo Olha só esse carro Elétrico ainda As lotes saíram bem bonitas também Daqui a pouco eu vou lá na lotes mostrar pra vocês Nós temos Ferrari Essa é a LaFerrari É isso aí pessoal O evento tá lotado Pra quem tá chegando agora Esse evento aqui é em Nova York Aqui tá havendo vários lançamentos Nós estamos na primavera aqui já O dia tá bonito É isso aí, espero que vocês estejam gostando Curta aí o vídeo Dá um like, se inscreva aí no canal É isso aí Nossa, eu achei muito bonito A cura E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.